Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Leandro Assis, sou diretor comercial da Tecnisa e estamos aqui hoje para fazer mais uma transmissão, mais uma geração de conteúdo interessante com dois importantes players do segmento de food service e alimentação fora do lar. Gostaria de, antemão, agradecer a participação e a disponibilidade do Guilherme Minuso, diretor operacional da Manado Brasil. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo e obrigado. Oi, Leandro, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bem recebido pela Tecnisa e é uma honra aqui participar dessas conferências, troca de ideias, brainstorms, que nos ajudam aí a passar pela fase que vivemos de pandemia e de crise econômica. Muito bom, então, obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. E estamos também com o William Freitas, que é diretor comercial da empresa Saboremiu. Obrigado e bem-vindo, William, a participar conosco da nossa transmissão. Eu que tenho que agradecer, Leandro. Obrigado, obrigado, Guilherme, de trocar um pouco de ideias aqui, conhecimentos. E é muito bom a gente, nesse momento aqui, de todo mundo ficar meio assustado com a situação que nós estamos vivendo agora, né? E trocar essas ideias, conhecimentos, é sempre muito bem-vindo. A gente que agradece pela oportunidade e o ganho de conhecimento que nós vamos ter aqui. Bacana. Bom, então, feita as devidas apresentações aqui, vamos iniciar no assunto que interessa, né? Passados já 45 dias aí de isolamento, de restrições, enfim, a gente tem aquele primeiro momento de ações emergenciais, redução de custos, paralisação de operações. Eu acho que essas ações aí todas já tomaram, já fizeram os devidos ajustes, né? Para adequar a essa pandemia e o que a gente vem discutir agora são as oportunidades ou os aprendizados que foram gerados nesse período e como que a gente está projetando, como as empresas estão se preparando para a retomada, quais as mudanças de comportamento dos nossos clientes e como isso vai interferir na operação das nossas empresas. Então, é um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu vou fazer algumas abordagens, colocar alguns temas e os nossos convidados vão falando de acordo com as experiências, o que eles estão preparando. Lógico que se tiver alguma estratégia muito peculiar aí que não queiram colocar aí também, fiquem à vontade, beleza? Mas o objetivo, então, é a gente falar um pouquinho do que a gente tem aprendido, quais são as oportunidades que essa situação tem gerado e como a gente vai se preparar para o pós-pandemia e a retomada. Falando um pouquinho da situação atual, como que uma empresa pode se preparar ou quais as ações principais que foram tomadas, Guilherme, para adequação a esse cenário de crise? Muito bem, Leandro. Bom, se preparar é uma excelente pergunta, né? Vejo que... Como que você se prepara para, por exemplo, para uma corrida, né? Você vai treinar bastante, treina, se prepara, compra o melhor tênis e... E assim você vai se preparando. Aí você vai dizer, poxa, mas uma corrida, talvez você já saiba que ela vai ocorrer, né? Uma crise como essa, não, né? Então, esse exemplo, como que você se prepara, ou como uma nação se prepara para uma guerra, né? Ela não sabe quando vai acontecer, mas ela trabalha ao longo dos anos considerando que isso pode acontecer. Então, ela forma um exército, ela treina as suas pessoas. E eu penso que, numa empresa, como se preparar, ocorre meio que semelhante a isso. Você não sabe quando que a crise vai acontecer, mas se você vem ao longo dos anos considerando que isso um dia pode acontecer, e trabalhando de uma forma conservadora, fazendo economias, tomando algumas decisões, não trabalhando de forma tão alavancada, fazendo negociações sólidas com seus clientes, com seus parceiros, né? Eu acredito que são medidas que vão te ajudar a estar um pouco, um pouco mais preparado para uma crise que ela chega sem avisar, né? É claro que existe um período ali que a gente pode chamar de pré-crise, né? Que, quem sabe, você consiga perceber que há uma crise por perto, né? Então, uma crise na proporção que a gente teve, ela dá alguns indícios de que ela está para chegar, né? Como a oscilação do cenário internacional, oscilações da Bolsa de Valores, discussões políticas mais acaloradas. Aí você começa a notar que o mercado não está estável, né? E aí isso, se você conseguir notar isso, quem sabe você consiga, em tempo, desativar o teu modo mais ofensivo, que é aquele modo comercial mais agressivo, aquele modo investidor que as empresas têm. E aí, quem sabe, você consiga, nesse período de pré-crise, ativar aí um modo um pouco mais, vamos dizer assim, mais defensivo. O que seria um estilo de contenção de despesas, de contenção de gastos? É claro que também, às vezes, a gente está num cenário, estamos tão vidrados numa exponencialidade do mercado que a gente acaba não percebendo esses indícios que o mercado, às vezes, nos dá. Mas eu acredito que esse estilo de vida da empresa um pouco mais conservadora e estar atenta aos detalhes no momento de pré-crise são formas de você acabar se preparando para uma possível crise. Perfeito, e é um assunto que a gente tem falado muito com outros players também e outras transmissões que nós temos feito, essa questão da gestão, né? Quando acontece uma situação dessa, pega muita gente de surpresa e aí a empresa começa a olhar para esse assunto, a se preocupar e a querer organizar essa parte de gestão. E aí, como você falou, quem já vem com esse histórico, fazendo uma gestão e, enfim, caminhando a empresa, assim, bem organizada, quando tem uma situação dessa, a empresa está mais preparada para passar pela crise, né? E, além disso, a questão das tomadas de ações rápidas, né? Também acho que a gente vai falar de algumas delas aqui que são pontos fundamentais para se passar por um momento como esse. No caso de vocês, William, qual foi essas ações rápidas ou como que vocês... como que a crise chegou até vocês e quais as ações que vocês tomaram para adequar o momento? Então, Leandro, eu só queria somar um pouquinho para a introdução do que eu quero dizer. Porque, assim, nenhuma empresa, nenhuma corporação, nenhuma corporação está preparada para um cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Um cenário de pandemia. Após esse período que nós vamos passar aí de pandemia, se inicia o que a gente chama aqui da crise realmente financeira, né? Porque, realmente, qual é o cenário que nós vamos estar? O que vamos ter pela frente? Nós temos muitos clientes de diversos segmentos, né? Que alguns foram muito mais apetados do que outros. Só que, levando em consideração nessa visão de você ter uma redução significativa de faturamento, e é o que nós estamos passando hoje, todas as empresas, todas as indústrias, né? Passam por isso. Durante esse período, a gente tem essa parte agora da crise financeira, né? Que é o que toda empresa, ela se prepara tentando fazer da melhor forma, né? Segura os investimentos, investe da maneira correta, né? Sendo conservador, reduz o máximo de custo possível, né? Dentro da empresa. Só que o que eu gostaria de acrescentar aqui é que o preparo e a antecipação que nós adotamos aqui para tentar se preparar para isso, né? Para antecipar quais foram os possíveis problemas que seriam afetados aqui dentro da empresa, a gente mapear os segmentos que nós tínhamos dos nossos clientes, né? E para cada cenário, para cada segmento dos nossos clientes, tem um índice diferente de que aflutou internamente. Por quê? O nosso faturamento, ele é, como a maioria das empresas, é dividido, né? A gente não vende para uma empresa só. Então, a gente contribui com vários outros parceiros. E foi dessa forma que a gente conseguiu adotar uma decisão dentro da nossa corporação, né? Para a gente saber o quanto nós precisaríamos reduzir e o quanto seria impactado dentro do nosso custo, dentro da empresa. Então, nesse cenário que a gente segmentou pelos principais clientes, dividindo pelos segmentos, a gente conseguiu colocar dentro de uma curva ABC dentro da empresa para saber quais seriam os impactos. Dentro disso, nós tomamos as decisões que a empresa tomou para se precaver, né? Para se preparar, para passarmos por esses 90 dias que vai ter para frente, que é onde nós imaginamos que vai ter agora o nosso cenário final. Porque passou tudo isso, as empresas não vão reagir como nós tínhamos, como base. Então, daí, sim, começa-se um novo trabalho, uma nova etapa, né? E para se preparar e antecipar pela crise, eu acredito que é o único planejamento que nós conseguimos adotar, sabe? Quando tudo se iniciou, né? Quando tudo a gente viu no mundo como um todo, né? E para poder ser um pouco conservador aqui dentro da empresa. Porque aqui o nosso cenário no estado de São Paulo foi muito afetado, né? Como todo mundo acompanha aí os nossos noticiários. Bom, perfeito. E considerando essa taxa de desemprego que nós vamos ter no pós-crise, já estamos tendo, já estamos enfrentando, né? O empobrecimento das pessoas, consequentemente, das empresas, de uma forma geral, eu também acredito que as ações defensivas, internas, de organização vão precisar ser bastante fortes para que as empresas passem por esse momento e passem pelo momento de retomada. Porque a gente tem um período de crise e a retomada depois vai ser um período talvez até maior do que a da paralisação, né? Então, os caixas vão estar esvaziados, os faturamentos vão estar reduzidos, a população e as empresas mais pobres. E aí a gente precisa tomar ações defensivas e ofensivas. No campo mais defensivo, de organização, quais as medidas de gestão, Guilherme, que vocês estão mudando, que vocês estão planejando aí para os próximos meses? Oi, Leandro. Então, as medidas futuras, na verdade, eu entendo que elas são tomadas praticamente diárias. Elas são medidas, normalmente, de curto prazo, né? A gente não tem, assim, uma medida a longo prazo, porque a própria crise econômica, que a gente acaba sentindo, sanitária, ela não tem data, né, para o fim dela. Então, você não consegue traçar um planejamento que seja sustentável, né? Eu acho que, inclusive, todos os planejamentos estratégicos das empresas que se tinha até então, eles acabam que precisam ser rasgados e refeitos. Então, a gente tem tomado muitas decisões diárias aqui. Nós nos reunimos, a diretoria, os sócios, nós nos reunimos diariamente para avaliar o cenário e, semanalmente, com os principais gestores aqui das áreas. A gente entende que é na multidão dos conselheiros que está a sabedoria, né? Então, a gente faz isso aqui, essas reuniões diárias. E, assim, algumas ações que a gente acabou fazendo de curto prazo, né? Foram essas adoções das bancas provisórias fornecidas pelo governo, né? Redução de jornada de trabalho, suspensão da jornada, adotar o home office, colocar algumas horas no banco de horas para isso ser compensado futuramente. Foi alterado também a data de pagamento das férias, um terço de férias, dentro do que as demandas permitiram. Também teve reduções daquela alíquota dos S, né? Do sistema S. O governo permitiu prorrogação de impostos. A gente foi atrás de recursos financeiros. É claro que sobreviver aí esse período, eu acho que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de funcionários comprometidos, fornecedores colaborativos. Colaborativos em que sentido? Na hora de uma renegociação de preço ou numa concessão de prazo. Assim como clientes também justos, né? Que se o cliente achou, por exemplo, 100%, poxa, de que forma com que eu vou arcar com isso, né? Então, eu tenho um cliente parceiro e justo, que ele consegue contribuir com uma parte da despesa fixa. Então, são diversas ações nesse sentido que a gente tem feito praticamente diariamente. Com os clientes, a gente tem sido muito flexível com eles, especialmente com o objetivo de mantê-los, né? Obviamente que não tem como ceder tudo. Mas algumas questões são inevitáveis, como fornecer descontos, dar um período de ignorar as questões contratuais, né? Ou dar prazo para o recebimento, inclusão de itens lá no contrato que não estão previstos no contrato. Então, são coisas, todas as ações que a gente já fez, né? E que eu acredito que devem continuar acontecendo aí no curto prazo. Porque hoje, quando a gente entra num cenário de crise como esse, como eu disse anteriormente, você acaba desligando o teu modo ofensivo. E todas as ações, elas são para preservar a empresa e preservar os funcionários, né? Então, a gente acaba tomando essas medidas aqui diariamente, à medida com que vão saindo novidades, né? Então, tem um cliente que na quinta-feira ele decidiu que iria parar as atividades e ontem, na segunda-feira, ele decidiu que vai retomar parcialmente. E já o contrário também aconteceu. Teve clientes que não tinham programação de paradas que, de repente, ontem decidiram reduzir drasticamente. Então, a gente acaba que tem que se reinventar e adaptar todas as decisões, todos os dias. Por isso que a gente se reúne aqui fielmente, ou no máximo de dois em dois dias, para rever o que nós precisamos fazer para essa semana, para não comprometer a empresa, para preservar os clientes, para preservar os funcionários, as equipes, e para que gere o mínimo de impacto possível, né? Dentro desse cenário. Tá, Leandro? Mas, assim, a gente não tem, assim, uma meta a longo prazo, porque eu até acho que seria, talvez, até um equívoco a gente fazer isso nesse momento. Quem sabe daqui a 60 dias, ou 90 dias, a gente consiga, aí, assim, estar mais estável e ter um planejamento, assim, mais conciso para os próximos meses. Mas, hoje, realmente, a gente precisa lidar, lidar diariamente com as demandas que vão aparecendo. Perfeito, perfeito. William, você quer complementar alguma coisa em relação a isso que o Guilherme comentou? Mas é exatamente isso que ele disse, né? Não existe um plano nesse momento, né? A cada novo dia que surge, é um cenário diferente para todas as empresas. São empresas que reduziram a quantidade, algumas... Já aconteceu com as pessoas conseguirem mudar a jornada de trabalho aqui para conseguir reduzir custos também, para poder conseguir rodar a empresa, né? E não aumentar, como fala assim, no desemprego. Então, isso, acho que não existe uma receita, né? Propramente dito, para redução, né? Então, para cada empresa, ela vai ter que sentar diariamente, analisar como está uma situação, entendeu? Isso a gente faz diariamente aqui mesmo, né? Sentamos para ver como vai ser a nossa programação no próximo dia, porque até que isso amadureça, até que nós passamos essa situação dessa pandemia, né? E aí, sim, entra em um cenário que nós conseguimos ter um pouco mais de planejamento, um pouco mais estável, aí, sim, vem as nossas receitas, né? O que cada empresa vai atacar para poder conseguir manter os seus contratos, né? E conseguir novamente o crescimento aí. Só que são algumas palavras que a gente usa muito aqui, né? Nesse momento de crise, precisa ter um pouco de coragem, né? Porque a gente não pode demorar para tomar algumas decisões e achar oportunidade. Nesse momento também é importante a gente inovar, né? Então, a gente tem que trazer algo novo, não só na redução de custos, né? Vamos falar um pouco mais da parte ofensiva. Nós não esperávamos, nunca imaginaríamos isso que passamos, passaremos por isso, né? Mas ativa uma oportunidade grande. Passando toda essa situação, é por isso que a gente foca muito aqui, estamos fazendo um trabalho muito grande na área comercial, né? Porque existe, sim, após 60 dias, uma oportunidade muito grande, uma demanda grande no mercado. Porque muitas empresas, infelizmente, vão demorar para tomar algumas ações, né? E vão acabar se periocicando. E aí o mercado vai começar, né? A questão do serviço vai começar a crescer novamente. É nisso que nós estamos apostando, né? Que em 90 dias, aí a gente tem um cenário para poder balizar os nossos planejamentos, renegociação com todos os contratos. Temos que entender e ser bem flexível, né? Em questão de forma de pagamento, achar alguns termos com o cliente. Outro ponto que nós adotamos aqui também, é o escopo do contrato. Então, cada empresa tem seu escopo negociado contratualmente. Mas em parcerias com eles, nesse momento, os preços estão disparados. Então, a cada dia, a gente também vê uma nova situação de preço dos nossos insumos. Então, isso também fez com que nós, com os nossos parceiros, a gente adotar uma... vamos falar assim, um contrato de guerra, né? Ajustar isso, essa situação, para que, durante esse período, a gente reduziria alguns... montaria um novo escopo de contrato. Então, empresas onde tem um escopo um pouco mais elevado, a gente consegue dar uma redução nesse escopo, para que a gente consiga reduzir um pouco, controlar os custos de matéria-prima, que é um custo que nós não conseguimos reduzir. Infelizmente, não. É, perfeito. A gente também tem percebido, né? Uma coisa que a gente está aprendendo bastante e que eu acho que, em geral, as empresas estão aprendendo é estar próximo dos clientes, né? Mais próximos, entender cada cliente, efetivamente, como uma necessidade específica, né? Então, a gente tem percebido isso tanto no nosso negócio aqui, que é tecnologia, né? Empresa de serviço para os nossos clientes, como a gente tem percebido isso dos nossos clientes, né? O Guilherme comentou isso e você também, essa aproximação, entender a realidade de cada cliente de uma forma diferente e se adaptar a essa realidade do cliente. Então, eu acho que esse é um aprendizado importante que isso tem deixado para a gente. Um outro aspecto que vocês colocaram aí, geralmente, as empresas que nos procuram ou o foco principal de atuação do nosso software para a gestão das empresas, ele tem duas linhas, né? Uma com foco em faturamento, em novos canais de venda, em aumentar as receitas das empresas e um outro na parte de gestão de custos, principalmente de CMV, né? De planejamentos, melhorar as compras. Então, são essas duas linhas, assim, bem definidas que a gente percebe. Nesse aspecto, Guilherme, vocês já estão fazendo alguma coisa relacionada a novos canais de venda, novos faturamentos, novas formas de receitas e para a parte de gestão de CMVs. Tem tido alguma mudança nesse cenário no dia a dia da empresa? Hoje, o foco está concentrado na redução das despesas e estabilização dos contratos e permanência dos clientes. novas vendas, a gente sempre está querendo novas vendas, né? Todas as empresas estão. A gente hoje preferiu adotar aí uma medida de redução da nossa área comercial temporária, porque a gente entende que muitas empresas estão fazendo o mesmo. Então, as empresas, elas não estão hoje ainda trocando de fornecedores ou buscando outras oportunidades de comercialização. Então, a gente tem a gente tem a gente tem a nossa energia nisso, né? Nesta redução de despesas e a contenção da equipe comercial estando reduzida, né? A gente também tem procurado, obviamente, que outros nichos de mercado em momentos a gente não teria prestado tanta atenção, né? Então, a gente tem procurado mercados em que são mais estáveis, serviços considerados essenciais para buscar novas vendas para poder repor um pouco dessa perda que a gente está tendo nesse momento, né? Mas no que se refere à matéria-prima, a matéria-prima, como o William já trouxe, não tem muito o que fazer, né? Quando você fornece, você tem a despesa, tem o custo da matéria-prima e não tem muito como fugir disso, né? Porque a alimentação, você não pode também comprometer a satisfação do cliente em detrimento de um período de crise, né? Porque aí você cria um efeito colateral futuro, né? Que é uma imagem negativa do teu produto. Então, a gente precisa buscar outros caminhos, né? Normalmente, mais voltados ao custo fixo, mão de obra, despesas, despesas administrativas, investimentos, para poder passar esse período aqui sem criar uma mancha, né? Vamos dizer, no teu fornecimento, no teu cliente, nos comensais lá, que muitas vezes acabam não participando da negociação em si e só recebem o produto. E aí, ele pode talvez não compreender uma redução muito drástica na questão do cartáculo ou de uma substituição de matéria-prima. Por isso que a gente não tem mexido tanto na matéria-prima, né? E em períodos de crise, o que acontece com as matérias-primas? A gente compra muita commodity, né? Muitos produtos que a gente não controla o preço, então a gente também fica um pouco à mercê do mercado nesse sentido e acaba tendo custos e custos extras, né? Preços elevados, falta de algum tipo de produto. Então, a gente, no sentido da matéria-prima, fica um pouco mais amarrado. Correto. Aí, o que você comentou relacionado ao faturamento, a gente tem as ações voltadas ali para atingir novos clientes, buscar novos clientes, mas eu digo também aumentar a receita, aumentar o faturamento dentro dos próprios clientes atuais com alguma estratégia diferente, né? Com, enfim, opções de produtos adicionais ou fazer entregas no home office. O William, vocês têm feito alguma ação nesse sentido de buscar alternativas, de aumentar as receitas dentro dos próprios clientes? Leandro, dentro dos nossos próprios clientes, nós não conseguimos achar alguma oportunidade que faça alavancar e segurar o nosso faturamento para não ter uma queda muito cruzada. mas nós inserimos, como o próprio Guilherme disse, nós inovamos na questão de abrir um novo segmento, né? Então, como é a nossa base aqui, a minha base é voltada na tecnologia, a gente acredita muito que o sistema, ele possa dar um auxílio muito grande para a empresa na questão de gestão, controle dos custos. Então, nós investimos nisso, né? Então, no início do ano, nós criamos aqui uma plataforma própria, né? Que é um sisteminha voltado para... como se fosse para entrega de marmitas. Vamos falar assim, todo mundo com mais o iFood, né? Então, é como se fosse um escopo, mas uma plataforma nossa, né? Não utilizamos um sistema que não foi próprio porque aí você tem a taxa de administração do sistema, então, isso compromete muito a renda, né? Que é o retorno para a empresa. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos alavancar e ter um número significativo hoje, sim, de número de refeições. Perfeito. E quando a gente fala dessas mudanças, principalmente em relação ao comportamento das pessoas, medidas de restrições em relação a aglomerações, medidas de higiene, provavelmente algumas medidas precisarão ser tomadas, né? Distanciamento das mesas, talvez um horário de atendimento no restaurante longo. Vocês já estão fazendo alguma previsão, Guilherme? E algum ajuste na operação para atender essas medidas restritivas e de maior controle e de evitar a contaminação? Sim, Leandro. A gente tem feito em diversos clientes. Praticamente em todos os clientes tem algum tipo de medida de proteção, né? Vamos chamar assim de medida de proteção. das mesas, dentro dos assentos que são permitidos, o espaçamento entre as pessoas em fila. Vou falando e vou me recordando aqui. O próprio álcool gel que já era uma coisa que existia, mas agora ele é muito mais vivo na nossa realidade, a utilização de máscara tanto dos nossos funcionários quanto dos próprios clientes, né? Então, a gente tem feito campanhas nesse sentido de marketing para incentivar o uso e algumas outras medidas assim no sentido de, ah, se a pessoa porventura não estiver de máscara para que não fale no buffet quando estivesse servindo. então, em alguns clientes onde o meu cliente não está tão reduzido, a gente tem medidas até um pouco mais incisivas, assim, tem clientes nossos em que a gente elegeu um profissional para fazer o servimento dos pratos, né? Para que as pessoas não peguem nos utensílios. então, isso a gente acabou fazendo onde está com um volume maior de refeições e aí pode ter um nível maior de contaminação. Em outros lugares, a gente acabou adotando os talheres embalados ou luva descartável para que as pessoas que vão se servir não peguem nos utensílios. Então, assim, são diversas as medidas que a gente acaba tomando dependendo de cada realidade como a gente atende vários estados eu noto que os estados eles têm decisões e aplicam legislações diferentes. Então, cada estado acaba exigindo normas diferentes a esse respeito. Santa Catarina aqui, que é um estado que a gente atua em um grande volume e o Paraná eu percebo que tem normas muito rígidas nesse respeito e tem fiscalização em cima disso. Então, a gente tem feito bastante medidas sim para prevenir para evitar algum tipo de contágio nesse período. Certo. É, vinculado a isso nós temos também percebido esse movimento e como ferramentas como soluções nós temos avançado aqui no desenvolvimento e liberação para os nossos clientes de aplicativos para que os próprios consumidores façam pedidos das refeições previamente e isso já gere uma preparação daquele prato para que quando ele chegue no restaurante a refeição já esteja vamos dizer pronta para ele servir outra ação que nós temos feito também é o desenvolvimento de um totem que a gente já usa no segmento de varejo mas adaptado para restaurantes industriais também de forma que o consumidor que o cliente ele também faça a seleção dos pratos para que ele não tenha o contato ali com a com a rampa e faça contaminação então quando ele chega no restaurante o prato dele já está preparado para ele só retirar a bandeja e fazer a sua alimentação a gente acredita que a tecnologia também pode ajudar nessas ações de proteção para evitar contaminação e que acabam que geram outros benefícios também como eliminação de desperdício melhoria do controle de sobras enfim então a gente acredita também que essas medidas elas serão importantes elas serão cada vez mais fortes e a tecnologia pode ajudar também nesse sentido então isso aí logo logo a gente deve estar liberando também para os clientes essas ferramentas que eu acredito que vai ajudar bastante e no seu caso William a parte de transportadas que é bem forte na Saboremi tem alguma outra ação também de ao invés de servir em cubas por exemplo servir em marmita e aí a marmita já identificada e em relação ao consumidor já informar também o que quer para a marmita já ir pronta tem algumas ações que vocês têm feito nesse sentido olha os procedimentos que nós tomamos aqui foi praticamente vamos falar uma receitinha de bolo bem colocado pelo William foi os mesmos procedimentos que nós adotamos aqui nós sentamos nos reunimos definimos no escopo do que e o que seria feito essas alterações o que nós colocaríamos para os nossos clientes para dar um pouco mais de segurança para eles ficassem um pouco mais confortáveis por essa situação que todo mundo está vivenciando hoje então definimos internamente aqui também para garantir a segurança dentro desse plano de ação que enviamos para todos os clientes intensificamos nossos controles aqui então onde tinha setor onde nós conseguimos fazer rodízio de funcionário nós estamos fazendo aumentando um pouco o distanciamento das pessoas máscaras guvas de 30 em 30 minutos toca no sino da cozinha para todo mundo fazer a higienização das mãos então não se fala dentro da cozinha então tem um espaço onde o pessoal se reúne para conversar internamente é isso externamente nos clientes aí é o distanciamento das pessoas mesas onde nós temos quatro cadeiras se utiliza duas em comum com o cliente aumentando o horário das refeições para diminuir a rotatividade dentro aglomeração dentro dos refeitórios padrão em todos os refeitórios hoje nós servimos para tentar diminuir o contágio porque as pessoas pegam os utensílios para se servir normal no buffet então é o nosso funcionário que faz o porcionamento para o pessoal então foram medidas que nós adotamos aqui e que graças a Deus tem nos dado um certo resultado não é o que nós esperamos porque infelizmente isso não está no controle das nossas mãos o cenário que nós vemos hoje mas é o que nós conseguimos fazer aqui para poder dar um pouco mais de suporte para os nossos clientes Leandro certo pois não Guilherme queria complementar que você foi falando de tecnologia e o William de algumas ações eu fui também me recordando que nós aqui desde o princípio também tivemos uma ação muito rápida em criar um treinamento complementar além dos treinamentos que temos habitualmente do nosso cronograma anual nós criamos uma bateria de treinamentos complementares para a nossa equipe nós temos uma plataforma aqui digital aqui de treinamentos uma universidade interna onde a gente disponibilizou esse conteúdo para que os nossos colaboradores também fossem preparados para esse período então muitas coisas são reciclagens a respeito de boas práticas de higienização de cloração de verduras de temperatura assim como de servimento de atendimento e algumas informações a respeito também do próprio coronavírus do vírus em si da transmissão para que nossa equipe também tivesse preparada para atender o cliente lá na hora que o mesmo vem para o restaurante e às vezes ele pode não estar o comensal em si pode não estar tão preparado então a nossa equipe acaba dando um suporte e fazendo algumas intervenções nesse sentido para contribuir com essa prevenção o treinamento é sempre importante treinamento capacitação a gente também focou bastante essa questão dos treinamentos internos capacitação da equipe e disponibilizamos também para todos os clientes para todo o mercado a nossa plataforma de EAD vendo que essa parte de gestão ia ser bastante procurada nesse momento então a gente disponibilizou todo esse conteúdo de EAD dos nossos sistemas das nossas soluções para todos os clientes também uma pergunta e uma dúvida minha mesmo as empresas que estão trabalhando no modelo home office vocês têm alguma ação de entrega da refeição para os funcionários dessa empresa ou isso é inviável é possível você fazer isso? Existem aqueles escritórios de contabilidade são algumas coisas que são essenciais que não iriam parar e assim ter as reduções como jornada de trabalho como office então esse sistema foi justamente para atender essa demanda mas também atingir um público um nicho que nós não tínhamos que é os condomínios residenciais então é uma linha que nós criamos aqui como a história dessa Doremil ela existe há 13 anos e o início dela foi um restaurante comercial que é localizado hoje na cidade de Paulínia até hoje então adotamos com essa estrutura que nós temos lá com esse aplicativo para Android e só ficamos na parte mesmo da divulgação fizemos a divulgação nos condomínios nas resistências nos bairros e foi isso que tem dado uma alavancada grande e segurado um pouco a questão da queda dos faturamentos então foi uma uma ideia que surgiu em um desses bate-papos semanais para a gente trazer contribuir com ideias para trazer alguma solução porque se a gente pensar só na defensiva reduz custos corta isso corta aquilo a gente sabe que em algum momento isso existe um um limite para esse tipo de opção até que volte para não afetar a parte operacional da empresa então pensando nisso que nós desenvolvemos isso e foi uma alternativa que nós apostamos e deu super certo quer complementar Guilherme? muito bom parabéns William pelas estratégias que vocês tomaram realmente são importantes porque como você trouxe muito bem tudo tem um limite as próprias reduções elas não vão chegar a zero nós infelizmente não temos esse mecanismo de refeições transportadas a gente tem uma operação muito descentralizada e a gente atua em seis estados e diversos municípios então a gente não tem essa estrutura de transporte nossas operações elas são em loco nos clientes e a gente não fez nenhum sentido nenhuma operação no sentido de fazer entrega home office para os nossos clientes ou para pessoas externas ou para funcionários que estivessem nesse período de suspensão ou de redução de jornada bom pessoal já estamos aqui com 40 minutos de transmissão eu queria partir aqui para as perguntas finais que é bem voltada para o pós-crise principalmente duas questões principais como que vocês enxergam que vai ser a empresa de alimentação fora do lar daqui para frente e quais os principais legados e aprendizados que nós tivemos com essa crise que vai ficar aí para sempre que vão fazer com que as empresas trabalhem de forma mais organizadas melhor geridas e de forma operacionalmente falando diferentes esses dois pontos que eu gostaria que vocês colocassem na visão de vocês como que as empresas vão ser daqui para frente e quais os principais legados que essa pandemia vai nos deixar pode começar Guilherme tá bem Leandro é importante fazer essa reflexão a respeito do pós-pandemia eu acho que abro esse tema fazendo uma pequena reflexão a respeito do momento atual eu acho importante a gente compreender que o que está acontecendo alguns dos hábitos que a gente tem percebido eles são um reflexo meio que instintivo das pessoas eu vejo que a gente estava acostumado com um cenário otimista e muito positivo e a gente vivia numa época em que se olharmos para aquela pirâmide de Maslow onde as necessidades básicas elas já estavam atendidas e nós estávamos desfrutando de conforto do momento atual e aí com a crise essa base da pirâmide ela acaba sendo afetada a base da pirâmide a gente sabe que são as questões fisiológicas dos seres humanos e logo em seguida vem a questão da segurança então eu acredito que muitos dos hábitos que foram adotados ele tem relação com essa ameaça da segurança da humanidade e por isso alguns desses hábitos eles tendem a não porque quando lá no futuramente quando a pandemia ela se extinguir as pessoas tendem é uma tendência natural nossa buscar o cume da pirâmide onde a gente tem mais conforto mais menos pressão de alguns aspectos da nossa vida e aí com isso alguns hábitos eles deixam de ser importantes e a gente acaba mudando os nossos hábitos então é por isso que houve muitas mudanças de hábitos algumas coisas talvez nem sejam tão técnicas assim que tenham sido adotadas mas elas estão muito relacionadas com esse receio da nossa segurança da segurança da humanidade então a gente está meio que numa fase defensiva adotando toda e qualquer medida que a gente veja como uma possibilidade de salvação de segurança então voltando o período normal vamos dizer assim o nosso mercado de alimentação ele é muito forte então a gente tende a voltar muitos hábitos antigos o hábito de se alimentar fora de casa o hábito de não ter algumas preocupações quando eu vou para o restaurante então eu acredito que isso obviamente que não é uma mudança disruptiva ela é uma mudança gradativa mas ao longo do tempo a gente tem uma tendência de voltar a velhos hábitos algumas coisas que são muito fortes como a própria utilização do álcool gel ele deve se manter porque ele ficou muito vivo aqui na nossa realidade nos dias de hoje talvez algumas pessoas demorem mais para para se libertar de alguns de alguns medos então ela possa por um período aí acabar evitando alguns tipos de locais alguns tipos de estabelecimento e gradativamente à medida que ela vai criando coragem vai criando segurança ela vai ela vai se soltando para poder voltar a consumir normalmente algumas coisas são inevitáveis algumas coisas vão alguns efeitos colaterais eles vão existir e a gente vai ter que se adaptar como toda boa empresa que entende que os clientes são a razão da sua existência a gente fará e todas as empresas farão de tudo para poder atender os anseios das pessoas nesse período de transição nesse período de retomada e quanto a questão do legado eu vejo que algumas coisas são bem importantes alguns aprendizados são bem importantes e alguns aqui que eu acho que é importante destacar que é estabelecer bons contratos tanto de compra quanto de venda trabalhar com contratos com quantidades mínimas com tabelas progressivas de quantidade preço alguns conhecem como tablita porque são ferramentas que auxiliam nesse período de crise a você não ter tanta perda também eu acho que é um aprendizado importante que as empresas vão ter não extrapolar a sua margem e manter uma certa margem de rentabilidade nas negociações não sair a mercado querendo o cliente a todo custo e comprometendo e derrubando às vezes um mercado inteiro por conta de uma redução de um desconto sabe eu acho que isso talvez tenha acontecido em outros momentos e agora as empresas que adotaram essas estratégias já pode ser que estejam enfrentando um pouco mais de dificuldade outros legados que eu vejo assim quando a gente está em crescimento a gente acaba fechando olhos para alguns detalhes mas manter a estrutura enxuta também é um grande legado que a gente aprende porque quando você tem uma estrutura muito pesada e aí uma crise dessa chega você tem uma certa dificuldade de fazer algumas reduções porque às vezes não são tão simples ou são lentas então eleger prioridades fazer reuniões rápidas e curtas e ser um pouco mais firme na gestão de caixa eu acho que são legados que a gente vai poder levar também algumas quebras de paradigma como a própria questão do home office que a gente citou aqui tanto da parte da empresa quanto da parte do colaborador a gente a gente viu e vivenciou que é possível acho que tem coisas que a gente ainda vai se deparar de benefícios e de dificuldades mas são detalhes detalhes que a gente vai poder driblar aí a médio prazo mas são legados que a gente consegue acho que levar ou deixar para próximas situações que a gente sabe que crise vez por outra acontece talvez não nessa proporção mas acontece então são aprendizados que a gente tem que ter nesse período agora ótimo ótima análise William da sua vez olha Leandro primeiramente agradecer a contribuição do Guilherme porque foi muito bem colocado e aí eu volto a destacar um ponto que é o que praticamente eu vou falar o sabor é meu as pequenas e médias corporações a gente vislumbra muito um crescimento de você conseguir levar a sua marca o seu produto você vê a satisfação dos seus clientes e poder contribuir mais e a gente acaba não se atentando que esse crescimento porque crescer dói crescer você precisa investir e você precisa aumentar a sua estrutura e num momento como esse o maior legado que nós estamos levando aqui é a gente enche a nossa estrutura sem perceber e nós temos a gestão muito centralizada né então praticamente todas as nossas gestões que a gente tem local é nosso CD é nosso que processamos tudo enviamos para o cliente então está tudo debaixo dos nossos olhos aqui e mesmo assim nesse momento a gente conseguiu ver que lá atrás se nós tivermos tido pulso firme né um pouco mais de gestão é controle de caixa participado um pouco mais sabe do dia a dia das tomadas de decisões esse foi o maior legado que nós estamos levando hoje tá o restante é é gradativo agora né a confiança que a população vai ter a hora que passar todo esse período de pandemia para que aos poucos os consumidores voltam a consumir voltam a sair procurar os restaurantes e comecem a fazer um pouco o nosso segmento né o nosso nosso mercado girar um pouco eu acho que o maior legado eu acho que é exatamente esse de aprendizado aqui para a empresa e que nos fez é enxergar que a empresa ela precisa ser flexível né então na gestão e a tomar de decisão ela não pode ser tarde então você tem que tomar imediatamente a decisão para que os custos que nós infelizmente um lado fatoralmente a gente vê a queda de um dia para o outro agora o custo ele dependendo do custo demora 30 a 60 dias para você colocar numa visão gerencial para a gente poder ver qual foi o impacto disso né então toda a ação que nós fazemos hoje é para o futuro então isso a tomar decisão imediatamente isso acho que é é o fundamental para que a empresa hoje consiga é sair é afetado vai sair de qualquer forma né mas tentar sair o mais leve possível para que a retomada seja importante o crescimento e todo mundo volte a a crescer e ter uma uma convivência social um pouco mais agradável ótimas colocações a gente falou de das empresas serem mais ágeis né a gente também acredita que as empresas vão precisar ser mais ágeis mais mais fluídas né com processos mais enxutos e consequentemente menos menos burocracias internas né para que a empresa flua melhor sem uma uma estrutura muito grande a gente também acredita nisso vocês comentaram sobre a questão do cliente que é o bem mais precioso da empresa então estar próximo conhecer o cliente saber das necessidades e se adequar à realidade de cada um então acredito também que isso é um ponto muito importante e a gente tem vivenciado isso na prática aqui na Tecnisa também e a parte de gestão né está ali com controle do resultado e do caixa bem controlado de forma rápida para que essas mudanças todas a gente tenha essas informações em tempo rápido para que a ação também seja rápida então acho que são vocês colocaram pontos importantes que a gente também acredita que são ótimas dicas aí para quem está acompanhando a nossa transmissão bom estamos chegando pessoal ao final gostaria de agradecer mais uma vez ao Guilherme da Maná do Brasil ao William da Saboremil falar que a Tecnisa está à disposição para apoiar aí os nossos clientes com ferramentas com soluções para ajudar as empresas nesses pontos que nós falamos aqui hoje queria passar a bola aí para vocês Guilherme lhe agradecer mais uma vez foi super rico a sua contribuição e fique à vontade para falar um pouquinho da Maná e enfim agradecer a sua participação muito obrigado Cana Leandro foi muito bom participar são são oportunidades que a gente tem de trocar ideias de de perceber um pouco mais o mercado a Tecnisa quanto o nosso fornecedor muito parceiro sempre nos auxiliando com o fornecimento do do software que nos ajuda aqui diariamente a tomar decisões sem dúvida sem o software a gente não teria condições de tomar algumas decisões dentro disso que a gente falou que é tomar decisões que são difíceis mas que precisam ser tomadas num curto espaço de tempo conversar com o William também é uma empresa do mesmo segmento está a alguns quilômetros de distância então às vezes lá pode estar tendo uma realidade um pouco diferente a gente consegue perceber ações que são importantes cuidados que a gente também tem que tomar porque nesse momento é o momento que todo mundo tem que se ajudar um pouquinho antes da nossa live aqui o William estava comentando o quão importante é as empresas mesmo que atuem no mesmo segmento se olharem como como uma ajuda mútua como parceiros de alguma forma num momento de crise como esse aqui e a gente falou bastante Leandro sobre claro as dificuldades do mercado porque é o tema da vez os desafios que a gente tem enfrentado como como prevenir ou como se preparar para isso o que dá para fazer em meio a esse a esse período mas eu acho importante também destacar aqui que tem muitas oportunidades que estão por vir aí de repente elas não são não são agora não são imediatas mas elas virão então infelizmente tem algumas empresas que não vão não vão conseguir ultrapassar essa fase então de repente o mercado ele vai estar é à espera de outras de outras empresas outros fornecedores empresas que conseguirem passar de repente podem podem receber um título de empresas sólidas e pode ser que muitos clientes venham procurar esse tipo de empresa eu acho que existem oportunidades aqui nesse momento de revisão de custos de revisão da sua estrutura revisão dos seus processos e lá na retomada com certeza vai existir uma fatia de mercado à disposição vai existir uma demanda reprimida como o William trouxe anteriormente e também existem outras oportunidades como a própria revisão dos contratos de fornecimento contratos que você tem que estão negativos que você estava suportando por uma questão de marketing ou de visão no mercado mas que de repente nesse momento elas não são tão vantajosas por outro lado também a gente tem a oportunidade de fidelizar os clientes porque se a gente pega na mão de um cliente às vezes que está em dificuldade ou que está por uma questão mercadológica precisando de ajuda e você pega na mão e enfrenta esse período com ele talvez eu acredito que possa se gerar uma fidelidade maior as próprias flexibilizações trabalhistas que elas apareceram de repente podem se tornar lei em um curto espaço de tempo então são oportunidades que aparecem e também acredito Leandro que vão ter mão de obras especializadas disponíveis no mercado a médio prazo porque muitas empresas fizeram redução e essas pessoas precisam se recolocar e tem muita gente boa por aí então claro que nós aqui quanto o Maná estamos passando por esse momento desafiador não tem sido fácil mas a gente tem enfrentado de cabeça erguida de forma muito humilde eu acho que respeitando esse período porque se a gente não respeitar a gente acaba se complicando rapidinho mas eu acho que é o momento realmente de olhar pra frente e de enfrentar o dia a dia e de pensar positivo eu até queria deixar aqui uma reflexão que eu acho que é a hora de a gente rever alguns conceitos quanto pessoas quanto profissionais e quanto empresas se de repente alguém tem se sentido isolado nesse confinamento de repente ressignificar perceber que se você está nessa situação de repente você está sendo protegido de algo se você está se sentindo sozinho de repente é o momento de você fazer uma reflexão interna ou de desenvolver o teu autoconhecimento a respeito de si e do mercado de repente se você está enxergando tudo isso como uma tragédia de repente olhar como um momento de mudança ou se são só problemas de repente começar a olhar que também tem oportunidades se ela não tem hoje mas tem amanhã e a gente tem que acreditar nelas se a gente está achando isso de repente tudo está ficando um tédio já esse negócio não acaba então é o momento de eu colocar minha criatividade inventar algo novo como o William trouxe aqui criaram lá um aplicativo um nicho de mercado diferente então é a hora de eu exercitar essa minha criatividade porque não é o fim do mundo na realidade de repente é só um novo mundo é um momento é um mundo diferente então é para que eu falo isso para que a gente não fique assim só preso na parte difícil na parte negativa desse momento então queria agradecer também o William por todas as contribuições que foram feitas Leandro você fez colocações muito boas e perguntas muito provocativas a gente às vezes não tem todas as respostas mas é importante pensar a respeito disso de todas essas perguntas que você fez obrigado pela oportunidade e também estou à disposição para outras conversas se futuramente houver essa oportunidade com certeza com certeza muito obrigado mais uma vez Guilherme William Bom Leandro Leandro vamos vamos encerrar aqui só que antes disso encerrar quero fazer mais uma contribuição tá primeiro agradecer a Tecnisa pela oportunidade pela troca de ideias e experiências sempre foi parceira em todos os esquisitos então quando a gente sempre precisou de alguma informação de alguma demanda de alguma gestão sempre eles nos pontificaram a imediatamente nos auxiliar então hoje nós não acredito que nós não teríamos uma tomada de decisão como nós temos hoje diariamente porque isso o sistema nos proporciona a gente conseguir ver o nosso cenário de acordo com os dias vão se passando o cenário vão mudando e isso vai dando a informação para a gente pontualmente e ao Guilherme eu gostaria de agradecer as colocações nós estamos um pouquinho distante talvez pode ter uma oscilação uma variação do nosso mercado mas muito bem colocada as suas palavras as contribuições que eles fazem a gente refletir aqui um pouco mais sobre alguns conceitos que até então não estavam assim nos nossos pontos principais adotados e a nossa estratégia aqui também como empresa você sabe que o nosso mercado aqui como tudo ele é muito concorrido existe muitas empresas de alimentação que é um mercado muito vou falar concorrido é uma empresa a cada dia você conhece uma empresa nova entendeu o restaurante começa a entrar na parte industrial enfim isso fez com que a gente mude também um pouco a política contra os nossos concorrentes né por quê porque eu não sou e a Sabore Mil ela não é a melhor empresa em questão de gestão mas como a Maná pode contribuir um pouco para a Sabore Mil como a Sabore Mil pode contribuir alguns pontos para a Maná e assim a gente tem adotado aqui com os nossos concorrentes então só vou falar mais um ponto o que tem auxiliado muito também nesse relacionamento que nós temos aqui com nossos concorrentes de mercado nós temos aqui um pool de negociações o que nós juntamos juntamos algumas empresas que eu já conheço que tem um bom relacionamento e dentro disso a gente consegue gerar um volume maior de negociação e consequentemente isso nós estamos conseguindo segurar um pouco a alta dos insumos então isso também é um ponto que nesse momento trouxe também de ganho de melhoria para nós a colher nem trazer uma boa política de boa vizinhança na verdade então antigamente tínhamos um concorrente que às vezes concorrente não é inimigo gente concorrente ele pode ser parceiro uma boa relação comercial entre as empresas não precisa ser só entre fornecedor e cliente ela também pode ser mutuamente entre os nossos parceiros do mesmo segmento então a gente adotou muito isso então obrigado a todo mundo pela contribuição acho que é isso que a gente precisa levar daqui pra frente que passando por isso tudo vai mudar cada um vai fazer sua autoreflexão vai entender que não é só trabalhar a gente sabe o quanto nós somos frágeis e não temos controle de nada então nós temos muito o que viver muito o que aprender ainda aí mais uma vez obrigado a todos aí show de bola com certeza aprendemos muito aí com as dicas de vocês obrigado mais uma vez pessoal que assistiu muito obrigado fiquem com Deus e se cuidem um abraço e até a próxima tchau tchau tchau